E aí, Kai, saiu o chute de fora! Gol! Ele colocou a bola exatamente onde ele queria, sabe? A posição pede uma batida direta e o Vaz sabe disso, Thiagão. É gol! É gol! É gol! Gol! Lá do meio da rua! Ele pegou bem demais na bola, acertou na veia.